Os moradores do bairro Verde Teto estão na bronca e soltaram o verbo em reunião promovida na sede da Associação da Comunidade. Segundo eles, no bairro falta de tudo um pouco e é hora de cobrar. As pessoas estão participando, estão cobrando realmente das autoridades e de fato as autoridades estão respondendo aquilo que é o anseio da nossa comunidade. Representantes dos poderes executivo, legislativo e polícia militar ouviram as reivindicações dos munícipes. Um a um, os cidadãos apontaram as dificuldades. As principais queixas se referem a falta de infraestrutura básica, como iluminação da rua e segurança aos comerciantes locais. Sobre a infraestrutura, o poder executivo diz aguardar o fim do período de chuva para seguir o cronograma da secretaria responsável. Assim que passar esse período de chuvas, no mês de março e em diante, estaremos dando continuidade a esses mutirões para que os bairros recebam toda a estrutura do município para que seja atendida as indicações da população. Para garantir a segurança, reforço no policiamento com foco na prevenção de delitos, desde crimes de perturbação do sossego até roubos, furtos e outros mais graves. Nesse aspecto aí já há um cartão programa a ser seguido pela guarnição de serviço, as visitas comunitárias vão ser reforçadas aos comerciantes, às escolas aqui da região, para que haja essa maior interação e, em consequência disso, uma efetividade maior.